Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa Ressoar do ano de 2024. Olha, é uma honra estar mais um ano aqui com vocês. É ano novo, né? E olha só o que é que vem por aí. Aproveitando o clima de férias, vamos te mostrar dicas de lazer para aproveitar o tempo em família durante as férias, hein? No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, conversa com o doutor Ricardo Frota, que é médico especialista em saúde mental. Muito interessante, viu? Já no Descomplica Ressoar, Mel Pais Leme, arquiteta, urbanista e paisagista, vai te dar dicas de como cuidar de plantas aquáticas. Então fica com a gente porque o programa Ressoar já começou. O período de festas acabou, mas as férias escolares continuam a todo vapor. E assim, passada a euforia de final de ano, resta uma tarefa ainda mais desafiadora entre ter as crianças durante as férias. Quem nunca? E os eletrônicos vêm se tornando a opção mais fácil e viável. Mas olhem, acredite, não é uma boa escolha. Confira agora em nossa reportagem. Bora lá? Especialistas afirmam que o uso excessivo de celulares, tablets e computadores prejudica e muito o retorno às aulas. E para não cair nessa cilada, os pais precisam de muita criatividade. A gente se reinventar, né? Se reinventar para brincar, para fazer alguma coisa, ir para a rua, ir passear um pouquinho, do que ficar só dentro de casa aí nessa tecnologia de hoje, né? Dudu, chega. Já está muito feio. Chega. É viciante. É viciante. Eduardo, eu já não falei. Chega disso. Eu coloco um cronômetro do celular e aí quando ele apita, o Eduardo já avisa, eu falo, ó, agora encerrou. E aí ele sabe que ele tem que procurar uma atividade desvinculada dos eletrônicos. São as formas de passar o tempo muito rápido. Faço qualquer coisa para ficar ainda mais 24 horas. Ele acorda falando, o que a gente vai fazer hoje? Que haja criatividade, haja dinheiro, o pai não está de férias, eu estou nesse período de férias, mas também tem o... Adulto não tem férias, né? A gente sempre tem coisa para estar fazendo. Então é difícil manter entretido e ensinar também as crianças que elas têm que lidar com o tédio. E eu fico com o tédio. Tédio e eu preciso bater esse tédio. Se deixar, fica o dia inteiro, vara à noite, não dorme. No período de férias é difícil, porque acaba sendo um recurso prático para as mães. Eu vou fazendo outras coisas e o Eduardo fica aí nas babás eletrônicas. Uma pesquisa feita por um aplicativo de controle parental mostrou que 35% do tempo das crianças são gastos em joguinhos eletrônicos, 30% com as redes sociais, 20% em aplicativos de entretenimento, 10% na troca de mensagens instantâneas e 4% navegando pela internet. As crianças passam em média de 5 a 7 horas de segunda a quinta-feira no celular e de 6 a 9 horas por dia de sexta a domingo. O problema é que controlar nessa época é muito mais desafiador e a tendência é que o tempo aumente e muito. As orientações para a saúde física e mental das crianças continuam as mesmas. Crianças até 2 anos, nada de tecnologia. De 2 a 5, no máximo uma hora por dia. E acima de 5 anos, 3 horas intercaladas. O que eles precisam mesmo é de movimento ao ar livre, o que é um baita desafio. O uso desse tempo pode ser negociado, então se você considera que vale a mais deixar uma hora tarde, uma hora durante a noite, tudo bem, desde que não ultrapasse e não seja acumulativo, porque se no dia anterior ela fez uma outra atividade sem celular e no dia seguinte ela quiser compensar as horas, não há necessidade, quer dizer, é importante viver outros aspectos, ter outras experiências que não sejam o celular. A Academia Americana de Pediatria concluiu que o tempo de descanso influencia diretamente no crescimento, aprendizado e desenvolvimento social e cognitivo das crianças. Por esse motivo, as pausas de férias são estratégicas para o relaxamento deles e os celulares e videogames não contribuem para isso, deixando os pequenos mais ansiosos e cansados, o que prejudica em muito o rendimento no retorno para a escola. Ela acaba não expandindo o horizonte, ela acaba não conseguindo sair além do proposto do celular, não desenvolve a criatividade, então isso tudo acaba sendo um grande prejuízo para o desenvolvimento global da criança. As regras são muito assingidas, mas um tempo também de relaxamento é importante, um tempo de dormir à tarde, um tempo de fazer um ninho com a família, a gente é muito acostumado a preencher o tempo, preencher, preencher, mas vale aproveitar o tempo de férias também para ficar junto, para ser família, passar um tempo agradável, gostoso juntos, para não fazer nada junto, então isso reforça a estrutura emocional da família, fortalece laços, então dá para investir bastante nisso também. Nesse condomínio, quando dá duas da tarde, os celulares são confiscados. A criançada se reúne nas áreas comuns do prédio para suar a camisa. Uma iniciativa dos pais, com ajuda de assessoria especializada. Ótima estratégia para sair dessa hipnose do mundo virtual. Porque senão eu ia ficar o dia inteiro dentro de casa, brincando no celular ou no telefone ou só no eletrônico. Mário e Helena não vão viajar. E essa foi a saída para as férias do Rafa. Eu fui criado numa época onde eu brincava, só brincava, brincava na rua, brincava na escola, brincava em qualquer lugar, eu tinha o que fazer. Hoje eles não têm mais o que fazer, eles ficam presos em casa jogando. Hoje de manhã eu acordei e fiquei no celular num videogame, porque eu fico entediado todo dia sem fazer nada. Para a Andréia, também estava bem complicado. O desafio é tirar eles de casa. Eu estou com três filhos, acabei de ter um nenê de dois meses. E assim, foi super importante eles poderem vir para cá, para o condomínio. O condomínio teve essa iniciativa super bacana. E está sendo maravilhoso poder deixar as crianças nessa tranquilidade e tirar eles dos eletrônicos. Agora a Lorena já sabe. Hora de entregar o aparelho e encontrar os amigos reais. Cantar, dançar, correr. E aos poucos eles percebem que a brincadeira é mais legal quando gastam menos bateria e mais energia. Boa parte delas não quer mais voltar para casa. Elas querem ficar brincando o dia inteiro. Aqui é uma luta para fazê-las subirem de volta depois. São muitas as opções de atividades para fazer dentro e fora de casa. E além de oficinas, assessorias e projetos pagos. Há também opções gratuitas, como o programa Recreio nas Férias, promovido pela Prefeitura de São Paulo e que oferece atividades de esporte, cultura, lazer e recriação de crianças e adolescentes até 14 anos. Esse ano, pela primeira vez, a edição também atenderá bebês e recém-nascidos. E para levar a diversão para dentro de casa, vale explorar a criatividade e imaginação, apostando em brincadeiras lúdicas que envolvam toda a família. Afinal, essa pausa das telas é benéfica não só para as crianças, mas também para os adultos. E ter esse tempo de qualidade juntos é fundamental para fortalecer os laços e criar boas memórias em família. Pois é, minha gente, a pausa das telas traz benefícios para as crianças e também para os adultos, aproximando e proporcionando bons momentos em família. Esses momentos são únicos, viu? E agora, a gente faz uma pausa bem rapidinha, mas fica aqui com a gente porque voltamos já já. O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais, para acreditar neles, e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar sua vida, sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então, estão todos convidados para entrar no nosso site e lá está Ressoar com a trilha direto para o Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente. Gratuitamente. Totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. E já voltamos com o programa Ressoar e chegou o Conexão Social, que hoje está demais. A presidente do Instituto, Ionice Silva, tem o prazer de conversar com o doutor Ricardo Frota, que é especialista em saúde mental. Então, bora lá acompanhar esse bate-papo, que é muito interessante, viu? Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Conexão de 2024. Hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância, que é a saúde mental e emocional. Em especial, em janeiro branco. Imagine descobrir uma abordagem revolucionária, que não depende de medicamentos e que está mudando a forma como encaramos nossa saúde mental. Sim, isso é possível. E eu quero te convidar para uma conversa verdadeiramente inspiradora e reveladora também, sobre esse tema que podemos dizer, por que não, é o mal do século, não é mesmo? E para falar desse assunto tão importante, temos a honra de receber o renomado psiquiatra, doutor Ricardo Frota, que é especialista e um verdadeiro líder em saúde mental e emocional. Ele que também é um palestrante renomado, criador do inovador método Emoções Autênticas, está aqui para nos guiar nessa jornada de descoberta e transformação. E eu quero dar as boas-vindas e já agradecer a sua presença, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Eu agradeço o seu convite, agradeço por estar aqui, a você que está nos acompanhando de casa e poder divulgar, falar mais sobre essa vertente da saúde mental sem remédios, que muita gente sequer já ouviu falar. Estou aqui hoje justamente para dizer para as pessoas, sim, é possível. É possível desenvolver saúde mental sem remédios. Não que a saúde mental sem remédios exclua os remédios, mas compreende que esse não é o caminho da cura. Sim, e isso, como eu disse, é revelador, né? Transformador também, porque a gente não está acostumado a ouvir um médico, principalmente um psiquiatra, falando sobre isso. E daqui a pouquinho a gente vai dizer o motivo, né? Porque às vezes nem o próprio médico sabe o que fazer com aquela pessoa que senta no seu gabinete, no seu consultório e traz questões tão complexas que às vezes o próprio médico não sabe o que fazer e ele recorre, é claro, ao medicamento, né? Mas hoje você vai nos ensinar, né? Como é que você chegou nessa abordagem que hoje você carrega, que você tem transformado tantas vidas e até para a gente inspirar os médicos, os profissionais dessa área que estiver aqui nos assistindo e também dar uma luz aqui para os nossos telespectadores. Eu sou mineiro, fiz faculdade no interior do estado do Rio de Janeiro e assim que eu terminei eu vim para São Paulo e fiz psiquiatria aqui na Santa Casa de São Paulo e aí eu lembro que faltando em torno de uns seis meses para eu finalizar a especialização, eu tinha mais perguntas que respostas. E eu ficava, poxa, mas ao longo desses anos essas perguntas não foram respondidas? O que me garante que ao término desses seis meses elas serão? E eu percebi que na verdade era um looping que gerava recorrência. Eu olhava, às vezes, os mesmos pacientes há anos e anos, tem pacientes que há décadas, né? Frequentando o mesmo serviço de saúde mental, com períodos de melhora e piora, melhora, piora. E aquela recorrência, pessoas que queriam sair do remédio, pessoas que tinham essa angústia de todos os dias que ficaram tomando comprimidos, ainda tem a questão dos efeitos colaterais e isso angustiava muitas pessoas. Doutor, até quando eu vou ter que tomar isso? Essa era uma pergunta que ressoava aqui dentro de mim e eu falava, poxa, eu não quero dizer isso que me ensinaram, mas o que me ensinaram é, claro, tem um protocolo, mas que a partir de certo tempo é, você tem que tomar para o resto da sua vida. Puxa vida! E aquilo, eu não aceitava aquilo. E doía em mim ter que falar aquilo para a pessoa. Mas ao mesmo tempo eu falava, tá, eu não quero falar isso, mas eu vou falar o quê? Não me ensinaram o que falar. E eu sei que tem algo a mais que eu posso oferecer para essa pessoa. E essa insatisfação me gerou, inclusive, na prática, quando eu terminei a psiquiatria, eu falei, eu vou morar na Austrália. Na minha ideia, na minha cabeça era, eu vou para um país de primeiro mundo, e aí lá eu vou ter os melhores recursos, condições, e aí eu vou conseguir solucionar aquilo que aqui eu não estou conseguindo progredir. E foi o que eu fiz. Eu terminei aqui em São Paulo, aí deixei minhas coisas, vendi, fiz apartamento, vendi carro, tudo que eu tinha. E fui com as minhas malas, com as minhas roupas para a Austrália. Eu falei, lá eu vou fazer a minha vida. E aí arrumei um estágio com um psiquiatra brasileiro, inclusive, que revalidou diploma lá. Então eu falei, eu vou seguir esse caminho. É isso. E aí chegou lá no primeiro dia de estágio, em Puff, que fica no ocidente da Austrália. Aí ele comecei a ver a conduta ali, a enfermaria, então eu olhava e falava assim com ele. Mas aqui é feito assim também? Quer dizer, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Aí eu falei, meu Deus, só mudou a língua. Só mudou a língua. Eu olhei e falei assim, mas não é isso que eu estou buscando. Então, se eu quiser algo, eu tenho que ir fora da medicina. E aí eu fui buscando, aí eu voltei, né? Porque eu não justificava mais continuar na Austrália, né? Puxa vida, se era pra sofrer essa mesma questão, ficava aqui no nosso país. Exato, mas... É, foi importante pra eu ver que muitas vezes é o que tange a saúde mental. Saúde mental, isso serviu pra mim também, que inclusive já tomei antidepressivos, né? A gente não resolve o problema fora. A gente resolve é dentro. Verdade. A gente pode atravessar o planeta, ele vai continuar dentro da gente. E aí eu falei assim, eu vou voltar pro Brasil, e aí eu comecei a fazer curso de palestras, e comecei a fazer meditação, e comecei a falar, cara, eu tô encontrando, é por aqui. Ainda não sei, mas é por aqui. Eu tô achando, tá? Fui, nossa, e fiz curso de coach, programação neurolinguística, e fui estudando mindfulness. E aí eu comecei a ir pra dentro do ambiente científico, validar as coisas que eu já sentia antes, que eu já percebia intuitivamente. E comecei a ver que aquilo era mais palpável. Mas o que eu vou ajudar essa pessoa? Porque eu sei que saúde mental, eu não posso trazer uma alternativa fugaz, ou pouco palpável, e acreditar que aquilo vai mudar a mente humana. E principalmente, mente humana não transforma da noite pro dia. Ela tem um tempo, né? As funções da mente, elas precisam ser reprogramadas. Elas precisam ser ressignificadas de várias coisas. Isso a nível emocional, mental, comportamental, de hábito, de crença e espiritual. E aí quando a gente junta tudo isso, aí é nesse juntar, é nesse integrar. É isso que falta pra medicina tradicional, é o integrar. É essa parte integrativa, né? É. Mente, corpo e alma, porque é um tripé mesmo, né? Sim, aí eu vejo profissional, mas eu não acredito nisso. Você não precisa acreditar. Mas você não pode invalidar o paciente. A fé e o que ele está sentindo da experiência dele. Porque vai esperar a ciência validar a experiência de todo mundo pra poder respaldar, pra que aquilo seja trago pra o cotidiano das pessoas. Aí a gente perde muito tempo. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão suicidando. As pessoas estão cada vez mais doentes. Aí tem que ficar esperando validar tudo, dentro de um lugar muito reducionista. Reduz o paciente a uma doença. Reduz o paciente a sinais e sintomas. Reduz o paciente a um diagnóstico. Mas quem é essa pessoa por trás dessa depressão? Quem é essa pessoa por trás desse transtorno bipolar? Quem é essa pessoa por trás desse transtorno ansioso? Não é possível que eu trate um ser humano como uma doença. Eu estou colocando, reduzindo um ser humano, que é algo tão lindo. E aí a gente percebe o porquê que muitas vezes os pacientes reclamam de tratamentos desumanizados, que não conecta, que não olha nos olhos, que não escuta. Por quê? Porque o ensino médico desumaniza. Desumaniza. Porque sai julgada, sai criticada, sai reduzida, sai inferiorizada. Ou até mesmo para outras especialidades médicas, que é muito comum. A pessoa chega com, vamos sobrar, crise de pânico. E aí um pronto-socorro faz um monte de exames. Ah, não deu nada nos exames? Você não tem nada. Aí a pessoa, como eu não tenho nada? Eu tenho sim, eu estou sentindo algo. Ou seja, valida o exame, valida, mas não valida o sentimento da pessoa. E nós, como seres humanos, como comportamento humano, se eu passo a invalidar o que o outro sente, eu também começo a entender que o que eu sinto também não é bom o suficiente para poder começar a direcionar a minha vida. Por isso que eu criei uma das emoções autênticas. Ou eu sou autêntico comigo mesmo, com o que eu sinto, com a minha verdade. E que às vezes só eu vou saber disso, e eu só vou saber fazendo, caminhando para o caminho se abrir, aí eu vou entender o que eu estou sentindo. Não vai fazer sentido lá na frente. Eu vejo muitos, às vezes, sistemas de saúde, unidade de saúde, que falam assim, ah, aqui o atendimento é humanizado. Aqui a gente cumprimenta, olha no olho, no olho. Eu falo, isso não é atendimento humanizado. Isso é dever de ser humano. A gente não tem que enaltecer alguém que trata bem o outro. Como assim, gente? Olha onde a gente foi parar. Tratar o bem o outro virou sinônimo de propaganda e de marketing? Está tão exclusivo assim? Inclusive tem um outro nome, é fidelizar a cliente, né? Porque as pessoas gostam de ser bem tratadas, se maltratar ela não volta mais, né? Exatamente. Agora, quando a gente falava do método que você criou, que é o Emoções Autênticas, e você vai falar o que que diferenciou na sua vida, qual foi o ponto de virada, quando você falou, encontrei meu caminho, eu agora, então, sei como fazer para ajudar as pessoas. Queria que você falasse mais um pouco, como é que você enxerga no mundo, já que você ficou em outro país, nesse momento, como é que a gente poderia classificar, né? Já que é o mal do século. Hoje, vamos dizer, a nível Brasil, né? É considerado o país mais ansioso do mundo, o segundo país mais estressado do mundo, em que o índice de suicídios aumenta a cada ano, né? A gente tem cada vez mais exemplos de pessoas cada vez mais famosas, né? Que estão passando por isso. É uma situação que ainda está velada, que ainda está, tipo, debaixo dos tapetes. Por quê? Porque hoje, ser autêntico é uma ameaça ao outro. Porque tudo é, isso não pode ser feito, isso não pode falar, ou a sua forma de ser me agride, ou a forma como eu penso e enxergo a vida, às vezes pelo fato de ser diferente da sua, é uma ameaça à sua crença, é uma ameaça à própria identidade que você criou de si mesmo. Tem pessoas que se defendem muito, porque se eu aceitar isso que você está falando, eu tenho que me desconstruir. Então, é mais fácil eu te agredir, ou eu te criticar, ou eu te julgar, para que você mude e aquilo não mais me afete. Isso é o distanciamento do afeto. Eu corro, eu fujo do meu sentir, para não ter que lidar e enfrentar com o que me dói. E aí a gente vai criando meios, situações, ou vai se escondendo, vai se isolando, vai mentindo, vai criando artifícios, para poder esconder o que é autêntico dentro de nós mesmos. Porque às vezes a gente tem medo de ser autêntico. Porque a verdade, expor a nossa verdade, é muitas vezes motivos para que o outro nos ataque, ou nos sentimos envergonhados daquilo que somos, porque talvez não é aceito dentro da nossa família, dentro do meio que a gente vive. Sim. E sermos humanos, a imagem e semelhança de Deus, não é aceitar o outro, é respeitar. Verdade. Agora, doutor, como é que a gente pode identificar as pessoas no nosso cotidiano? Porque às vezes essas pessoas estão no nosso local de trabalho, dentro da nossa casa, que elas dão poucos sinais de que elas estão vivenciando um transtorno naquele momento, um momento difícil mesmo, na sua condição mental, né? Como é que a gente poderia identificar, até para a gente poder ajudar. Uma pessoa que, mesmo que ela não esteja com o pensamento de morte, com ideação suicida estruturada e planejada, que aquela pessoa fala assim, eu vou me jogar da ponte, por exemplo, né? que tem um estado de gravidade. Mas ela pode estar alimentando em algum nível. Um sentimento de menos-valia, eu não presto, eu não sou boa, ou que a vida não vale a pena, ou se eu sumir seria ótimo, ou se nada mais disso existisse, seria muito bom, né? A pessoa começa a alimentar isso dentro dela. E como que ela, às vezes, ela não externaliza que ela está dizendo isso. Porque muita gente acha, ah, é feio, eu não posso falar isso para ninguém. O que vão pensar de mim? É algo não autêntico também. Mas como que a pessoa se expressa? Aí existem vários sinais. Por exemplo, a perna inquieta. Não que a pessoa vai se suicidar por causa de uma perna inquieta, né? Mas claramente, por exemplo, se eu estou aqui falando com você e eu estou assim, ó, eu não estou prestando atenção realmente no que você está me dizendo e nem nas palavras que eu estou proferindo para você. O meu pensamento está em outro lugar. Ou eu estou perdendo, ah, eu não estou bem, eu estou perdendo apetite, ou eu estou ficando muito instável. É uma pessoa que, às vezes, prefere muito mais ficar sozinha, prefere começar a se distanciar das pessoas, de situações sociais. Não, é que eu estou cansada, eu estou isso. Então, assim, opa, tem alguma coisa que não está encaixando. Mas vamos conversar sobre como estava semana passada? Não é porque você está melhor essa semana que eu vou invalidar como você estava semana passada. Porque semana passada pode ser mais um, é mais um degrau que vai se acumulando de outros degraus que vão vir mais na frente. E o porquê que muitas pessoas têm medo de falar do que sentem? Porque têm medo do julgamento. Uma pessoa que está passando por uma situação, por uma instabilidade emocional, ela não vai simplesmente... Tem gente que vai pedir ajuda, tem gente que não vai. Principalmente homens. Mas como que ela está pedindo ajuda indiretamente? Ela está falando dos sintomas dela. Seja o corpo dela estar sinalizando, presta atenção se não tem olheiras, isso indica uma pessoa cansada, uma pessoa fadigada, uma pessoa sobrecarregada. Peça atenção se essa pessoa às vezes não está em um aspecto mais envelhecido, um aspecto de cansaço. No auto-julgamento é assim que a pessoa entende. Que o outro está entendendo que eu estou perdendo tempo. Mais ou menos assim, né? É. Eu estou criando tempestade em copo d'água, mas ninguém sabe exatamente o que está se passando ali dentro com essa pessoa. Pois muitas vezes essa pessoa não encontra refúgio nem dentro da própria casa. Ah, isso é falta disso, é falta daquilo. O que as pessoas mais têm é sugestão, falar o que o outro tem que fazer, dar receitas milagrosas ou remédios milagrosos. Pera, ok. Mas antes de você dizer alguma coisa, você primeiro escutou essa pessoa? Você se ofereceu com um lugar aberto para essa pessoa? Porque quem está pedindo ajuda não está pedindo o que tem que fazer. está pedindo uma escuta, um olhar e um acolhimento. Primeiro ponto é importante. Se uma pessoa está com alguma dificuldade de verbalizar e externalizar algo, ela antes de mais nada, ela precisa se sentir protegida e segura. Então, não adianta você querer ter uma conversa dela na frente de todo mundo, por exemplo, na frente de muita gente. Ou num ambiente barulhento. Ou num ambiente em que ela não se sente à vontade de que ali é o melhor lugar para ela. Então, primeira coisa, procure um ambiente em um lugar seguro. Vamos conversar ali em um cantinho, em uma sala, ofereça proteção e segurança. Lembre-se bem, qualquer instabilidade emocional ou até mesmo crises emocionais, é uma pessoa que está reacessando memórias daquilo que, principalmente na sua infância, ela viveu aquilo. Então, a criança interior é ferida, pedindo ajuda, pedindo solução, sim. Mas antes da criança dizer, ela tem que se sentir protegida e segura. Eu só posso ajudar o outro naquilo que eu sou exemplo antes de mais nada. Aquilo que eu curei em mim. Que eu sou exemplo e transformação naquilo. Do contrário, eu fico quieto. Tá certo. E outro ponto, só vou ajudar se a ajuda for solicitada. Sim. Agora, você também, além de clinicar e tudo no seu consultório online, você também é um palestrante que hoje vai em muitos lugares, é solicitado em muitos lugares, até corporativo e tudo mais, né? Sim. Queria que você falasse como é que as pessoas se beneficiam disso. Porque, às vezes, você não quer contar o seu problema para ninguém, nem quer ir em um consultório, mas as palestras também, seja no YouTube, seja presencial, a gente ver que isso transforma a vida das pessoas. Queria que você falasse sobre isso. Essa é a minha maior paixão. O meu perfil é com público. Então, hoje eu ainda atendo online, mas não é meu principal negócio e nem um favorito. Mas eu ainda atendo. Agora, eu amo palestras porque se eu tenho uma hora, eu prefiro falar para mil pessoas ou para uma? Eu prefiro para mil. As pessoas têm que compreender que é importante retornarem para o estado natural de origem que nós somos, que é o amor incondicional. Nós não somos feitos de medos. Os medos existem justamente para nos ensinar que o amor é algo presente na vida. Nós somos dessa essência. Ao pó viemos, ao pó retornaremos. Do amor viemos, ao amor voltaremos. Então, muitas vezes o medo, ele vem simplesmente só para, como uma emoção protetiva, é comece a se proteger para algo que está por vir. Eu não estou aqui para te paralisar e não estou aqui para dizer o que não é para ser feito. Isso é emoção autêntica. Então, hoje eu falo, por exemplo, para corporativo, porque muitas pessoas sentem, por exemplo, muitas pessoas com burnout, situação de ansiedade, depressão, insatisfeitas com o trabalho. Por quê? Porque tem muitas questões, que é a questão da pressão, atingir meta, serem às vezes obrigadas a fazerem coisas que não são o perfil delas e as pessoas vão criando uma desidentificação com aquilo que fazem, inclusive com aquilo que gostam de fazer. Então, muitas pessoas têm sofrimento na empresa. E é importante compreender que uma empresa que é cooperativa e a cabeça dessa empresa, ela tem que compreender quanto mais eu coopero com quem está ajudando a minha empresa a crescer, todo mundo cresce, todo mundo cresce, todo mundo sai ganhando. E como que eu atinjo essas pessoas para motivá-las realmente, para elas darem o melhor delas? Comunicação amorosa. Ser humano se conecta com o outro amorosamente. A partir da comunicação, a partir do amor, alcança-se empatia, alcança-se compaixão, alcança-se vários comportamentos humanos que vão favorecer para que o eu consiga compreender que se eu colaboro com a empresa e a empresa, uma vez que eu colaboro comigo, eu posso colaborar com a empresa, porque é um ambiente seguro. É importante as empresas entenderem cada vez mais a importância de colaborar com os seres humanos. Meta, resultado, números, isso são extremamente importantes. Agora, a prioridade é o ser humano. Sem ser humano, tudo isso passa a ser simplesmente números. E todo mundo sai perdendo dessa forma. Sim, sim. Isso é verdade. Agora, doutor, para a pessoa que hoje é dependente do medicamento, e o médico já falou para ela, já deu essa... Ela disse para o resto da vida, ela já recebeu essa sentença. O que ela começa a fazer hoje? Porque ela também não vai poder parar. Isso, exatamente. Não faça isso, gente. Mas o que ela começa a fazer para que ela encontre resposta e saia dessa situação para poder viver novamente? Eu acho que essa é a pergunta que mais todo mundo toma remédio que eu ouvi, né? Primeiro, não foque em parar o uso do remédio. Porque se a sua meta é parar de usar remédio, se o seu cérebro foca nas metas, você tem que fazer o seu cérebro compreender como que você cria os seus sistemas de ações para alcançar o objetivo. Então, se hoje o seu objetivo é parar de tomar remédios, primeiro, não pare de tomar o remédio agora. Porque senão você para de tomar e vai voltar tudo como era antes. A questão é o que você ainda não olhou para si mesmo? Se é uma pessoa que muitas vezes se dedica mais ao outro e menos para si, então aí já é um sinal do que precisa ser mudado. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de colocar limite ou está sentindo que está sofrendo muito abuso em várias situações na sua vida, a vida já está te indicando ou as situações que precisam ser corrigidas. Não existe nada tão inconsciente a ponto que não seja tão consciente. É só você olhar para os resultados da sua vida. Amor próprio é olhar para a sua vida e falar assim, isso, isso e isso, eu não estou satisfeito. Então, o que eu, como responsável pela minha vida, eu vou ajudar a colaborar para que isso comece a ser mudado. Então, se você escolher isso, então não para os remédios. É melhor continuar com os remédios. Agora, se você escolher verdadeiramente mudar, você pode ter certeza que parar os remédios a ser consequência. Porque o seu cérebro vai começar a responder bem às ações feitas todos os dias. E o que eu estou te falando que hoje é importante ser feito hoje, não vai melhorar semana que vem. Consistência e constância, isso que é saúde mental. Comece a fazer hoje o que você pretende como resultado daqui a um ano. Para daqui a um ano você não lamentar que ainda não aconteceu. Comece a ver quais são as ações que todos os dias você acaba fazendo e que você sabe que aquilo já não faz mais parte da sua vida. É um relacionamento? É um hábito? É escolhas alimentares? O que hoje você está se autodestruindo para satisfazer necessidades passageiras ou para satisfazer opinião dos outros que não dizem respeito a você e sim aos outros para você continuar sustentando uma aparência e uma personalidade que não são suas. Porque isso vai gerar emoções cada vez menos autênticas com o seu sentir e o seu sentir vai começar a gritar pedindo socorro. E quem vai fazer isso? Esse gritar pelo socorro, o pensamento responde imediatamente a esse pedido de socorro. E aí o cérebro vai procurar buscar várias respostas em vários mecanismos, em vários meios para procurar achar um caminho, para achar soluções. Então, quer começar a mudar a sua vida hoje, foque nos sistemas de ações diárias. A meta não tem que ser parar de tomar o remédio. A meta tem que ser o quê? Ser feliz? A meta tem que ser uma pessoa melhor? Uma pessoa com autonomia? Qual é a pessoa que você deseja se tornar? Essa é a sua meta. Remédio é consequência. Muito bem. E a sua abordagem para que você trate as pessoas para a gente poder responder, é lógico que você não vai poder dizer aqui, né? Mas, pelo que eu entendi, se baseia exatamente nisso, né? Você buscar as emoções autênticas, o porquê que aquilo está acontecendo, o porquê que você chegou nessa situação, trabalhar isso, e não anestesiar, né? Que é o que o remédio faz, né? Sim. Emoção autêntica é seja verdadeiro com você. Eu escolho a verdade na minha vida. Todos os dias, repita esse mantra com você. Eu escolho a verdade. Se eu sou verdadeiro comigo mesmo, eu vou ter saúde mental, né? Então, quando você escolhe a verdade, você aprende a se escutar, a se acolher. Antes de julgar o que você está sentindo, em certo ou errado, antes de tomar decisões em cima do desespero, da angústia, da ansiedade, primeiro se escute, se acolha, e aí, naturalmente, você vai compreender que aí você vai ter esse espaço para elaborar o que está sentindo, para depois saber o que está acontecendo. Os porquês, eles aparecem depois que antes, primeiro, eu escutei o meu sentir. Eu acolhei, me acolhi. Eu me nutri, eu me amei, eu errei, errei, eu me assumo porque eu sou responsável pela minha vida. Como responsável pela minha vida, eu vou corrigir e eu vou ser a última pessoa nesse mundo que vai me julgar e me criticar por causa de um erro. Porque eu estou aqui para aprender. Seja a pessoa mais honesta e generosa consigo mesmo. Perceba seu erro, corrija seu erro e continue em frente. Uma hora, de tanto você continuar em frente, esse erro não vai te acompanhar mais. E isso é um processo. Você vai errar quantas vezes for seguida até conseguir acertar. E é uma hora você se desvincula. Isso é o processo do desapego. Uma hora você se desvincula de pessoas, relações, remédios, doenças, situações que estão aí para te ensinar o quanto você está apegado a uma dor. Quando você transforma dor em amor e isso começa a partir de você com você mesmo, aí você é amor ao próximo. Porque do contrário, se eu estou querendo mudar a vida do outro, ou dar amor ao outro, se antes primeiro sentir, olhar isso para mim mesmo, eu não estou dando nada. Eu estou apenas negociando o que essa pessoa vai acabar querendo pedir de volta. Então assim, amor ele é incondicional. Eu amo a mim mesmo acima de tudo, porque é amor próprio. Quando eu faço ações de amor próprio, as minhas ações têm que ser coerentes com isso. Quando as minhas ações são coerentes com isso, eu passo a me curar e passo a me tornar exemplo para o outro. O outro vai mudar por exemplo e não por insistência. Muito bem. Maravilhoso. Queria que você deixasse uma mensagem final, doutor. as considerações finais, também seus contatos. Essa é uma frase que eu mesmo criei e eu gosto de falar, é saúde mental é sobre amor e não sobre doença. Olha que legal. se você quer alcançar a saúde mental, então procure conhecer mais sobre o amor e não sobre a doença. Não que a doença não seja importante, mas se o foco está na doença, você vai ter mais do mesmo. Procure mais sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre se desenvolver. se conhecer não é saber o que você gosta, a sua música predileta, isso não é autoconhecimento, isso é uma informação que você tem sobre si mesmo. Autoconhecimento é quando você se dedica a compreender as suas emoções, aos seus comportamentos e aí você vê a sua verdade e começa a desenvolver a sua verdade. Aí você tem autêntico com você. Aí naturalmente isso é saúde mental. Então saiba disso. Quer se você tem um problema hoje, algum transtorno psicopatológico, não vai atrás de saber tudo sobre a doença, tudo sobre os sinais e sintomas. Deixa isso para o profissional de saúde mental. Procure saber sobre amor. Porque com toda certeza tem muitas coisas sobre amor incondicional que dentro de você está distorcido. Então procure trazer para a harmonia. Saiba mais, estude sobre amor, viva amor. se te acham piegas, se te acham em sucafona, é a sua saúde mental que vale mais. Vale a pena você se dedicar a si mesmo. Da mesma forma que você escova dente, toma banho, come todos os dias, crie hábitos de amor incondicional diariamente. Porque isso é uma forma de criar uma cultura de saúde mental. Maravilhoso. Como as pessoas te encontram? Vocês me encontram nas redes sociais, Instagram, DR Ricardo Frota, LinkedIn, Ricardo Frota. Tenho no YouTube também o Dr. Ricardo Frota. Pode me mandar mensagens que eu estarei sempre à disposição. E como falo no meu trabalho, seja em palestras, palestras em empresas, palestras em eventos. Eu amo fazer. Eu tenho os meus próprios eventos, o Emoções Autênticas. Hoje eu criei uma jornada de desenvolvimento humano chamada Emoções Autênticas to Life. E qualquer interesse, dúvidas, em qualquer sentido de levar saúde mental sem remédios para a sua vida, para a sua empresa, seja onde for, eu estou aqui porque isso é uma questão de missão. E não somente do diploma, né? De vida, né? É de vida. Ai, parabéns, viu? Pelo seu trabalho. Foi muito esclarecedor e muito bacana, viu? E muito obrigada por ter vindo. Volte outras vezes, viu? É só me convidar que eu volto. Eu amo câmeras. Muito bom. Espero que de verdade isso possa te ajudar muito, isso possa nortear a sua vida para você que estava esperando por uma resposta como essa, né? A falta de conhecimento é o nosso maior problema. Por isso que o conhecimento liberta, né? A própria palavra de Deus fala, né? Que conhecereis a verdade ou vai em busca do conhecimento porque é o conhecimento que liberta. Então, aqui hoje foi uma aula de conhecimento um pouco sobre o ser humano talvez um pouco sobre o que você está passando em casa que a gente espera de verdade que agora você tem um caminho tem um norte para poder buscar ajuda e sair desse lugar e ir certamente para o lugar que você merece que é o do amor incondicional como o doutor falou aqui. Quero desejar para você um ótimo dia, né? Um ótimo ano também para nós já que esse é o nosso primeiro domingo de 2024 esse mês de janeiro onde a gente está falando inclusive sobre a nossa saúde mental a gente quis trazer para você já nesse início esse conhecimento e que você vá atrás de buscar se curar que seja aqui buscando o doutor ou outro profissional, viu? A gente vai estar aqui o longo do ano também falando muitas vezes sobre esse assunto, viu? Então um grande abraço para você, gente siga o doutor siga o programa Ressoar me siga também fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro viu? Até lá! Ricardo, muito obrigada por nos conscientizar com um assunto que é muito importante eu adorei essa entrevista e se você também gostou pode rever está lá no nosso canal do YouTube está começando Descomplica Ressoar você aí sabe cuidar de uma planta aquática? Eu não sei não, viu? Então pode ficar atento porque a Mel Pais Leme te dá dicas de como cuidar dessas plantas bora lá e preste atenção, viu? Olá, meu nome é Mel Pais Leme sou arquiteta urbanista pós-graduada em arborização urbana paisagismo e licenciamento ambiental e hoje vim aqui a convite do Descomplica Ressoar para mostrar para vocês algumas dicas e técnicas de como cultivar plantas apenas na água parece até um paradoxo, né? Afinal, crescemos escutando que as plantas precisam de terra pois é mas hoje vocês vão aprender como é fácil e como dá certo cultivar as plantas apenas na água eu trouxe aqui para vocês hoje alguns modelos alguns arranjos já prontos e depois a gente vai aprender a fazer um, ok? Então vamos lá o que é importante? A escolha do recipiente é muito importante que ele seja de preferência transparente para penetrar a claridade e você poder acompanhar o desenvolvimento das raízes outro detalhe super importante é que apenas as raízes devem ficar submersas à água ou seja três quartos do recipiente e essa água deve ser trocada e o recipiente bem lavado a cada sete dias para a gente evitar o foco da dengue e agora papel e caneta na mão que eu vou passar para vocês as dicas das plantas que mais se dão bem nessa técnica de cultivo em água vamos lá temos o cigônio que se dá super bem adora fica lindo essa muda aqui ela já tem um tempão que está aqui ela está sempre saindo folhas novas enfim super adaptada outra planta que se dá muito bem são as jiboias está vendo essa aqui é mais verde essa aqui já é mais variegata elas se dão super bem também temos a espada de São Jorge que é super fácil de cultivar você pode colocar em qualquer cantinho que ela se dá super bem e temos também as lindas costelas de adão é super importante lembrá-los que as plantas qualquer planta ela precisa muito de claridade de luminosidade então mesmo você colocando ela dentro do quarto na sala ou até mesmo ao banheiro não esqueça de deixar as cortinas abertas entrar um pouquinho de claridade pegar uns raios de sol que elas vão ficar muito mais felizes e agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como montar esses belos arranjos de plantas cultivadas na água então vamos lá aqui a proposta que eu trouxe pra vocês é de reutilizar esses vidros de conserva que é super bacana a gente sempre tem um monte em casa às vezes não sabe o que fazer então hoje eu trouxe a proposta da gente reutilizar um vidro desse pode observar que eu coloquei três quartos de água já eu vou fazer um fundo com a pedrinha menorzinha pra dar uma estabilidade pra planta tá vendo então você bota e já joga a pedrinha no fundo certo pronto é importante como eu falei no começo pegar uma uma planta saudável remover todas as impurezas dela toda a terra porque como ela vai ficar na água não pode ter terra tá então a gente limpa bem ela eu vou acomodar ela ao fundo tá vendo e eu vou fixar ela com uma pedra um pouco maior pra dar uma estabilidade nela pra ela não ficar caindo ó às vezes só uma é o suficiente tá vendo que eu coloquei ela já ficou firminha dá pra colocar uma segunda ou não eu acho que eu não vou nem colocar a segunda porque ela ficou super bem assim super simples de fazer então não esquecer do que de trocar a água a cada sete dias e limpar bem o recipiente tá e tá pronto o seu arranjo outra opção bacana que a gente tem é aproveitar essas garrafas de vidro né que tem vários modelos e tudo mais pra fazer uma composição fica super bacana só que é importante lembrar que quando a garrafa o recipiente de vidro tiver o gargalo pequeno nós só podemos usar espécies com caule comprido né então a gente vai colocar aqui por exemplo a costela de adão tá vendo olha que belezinha que ela fica essa aqui é uma mini costela de adão e aí a gente coloca ó o caule está dentro da água e pronto super simples e prático e olha como fica legal fazer uma montagem agora que vocês já aprenderam como montar os arranjos vamos usar da criatividade de cada um de vocês e aproveitar pra deixar a casa um pouquinho mais verde um grande beijo a todos vocês e até o próximo Descomplica Ressoar Ah gente chegou ao fim o primeiro programa Ressoar do ano mas vem muitos por aí viu foi bom demais não é e pra ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal do Youtube siga também as nossas redes sociais pra ficar por dentro aí das novidades do Instituto Ressoar e pra encerrar vamos ficar com o seguinte pensamento quanto mais fortes forem suas provações maiores serão também as suas vitórias viu por um ano novo cheinho de vitórias minha gente um grande abraço fiquem com Deus até semana que vem bora lá tchau tchau